Oi, oi, oi pessoas! Estamos aqui para mais um vídeo do canal. Hoje a minha irmã e eu iremos fazer a brincadeira. Eu já, eu nunca. Bom, eu espero que vocês gostem, tá? Assistam o vídeo até o final e não se esqueçam de deixar o like, tá? É muito importante. Então, as perguntas estão aqui. Vamos ver. Vamos começar. Já sofreu bullying na escola? Esse é o meu já, tá, gente? Eu também falo ali. É, mas vai a gente falar. É. Já nasceu pelado em uma praia ou cachoeira? Eu já. Já fui mentir. Já mentiu para os pais sobre onde ia? Eu já. Já não mandei o menino, né? Tem ou não? Vai. Já passou o número errado para alguém? Eu já. Eu já. É. Gente, eu passei um número errado para o menino, né? Bem errado, que dava para perceber. Mas depois ele ligou para mim bem na hora que a operadora também ligou. Na hora que eu atendi, ele desligou no celular dele e depois eu ia falar. Foi eu que te liguei. Nada a ver. Eu não tinha ligado. Eu não tinha ligado. Leia, mulher. Já mentiu para alguém sobre qual é o seu nome? Várias vezes. Eu já, uma vezinha. É, tanto que a gente já foi passear na praça e alguém precisava para os meninos. Oi, Bianca. Oi, Vanessa. Vamos continuar. Não, era uma mulher feliz. Já passou a madrugada mandando mensagem para alguém? Já. Já caiu um namorado e foi descoberto? Eu não faço isso. Já se arrependeu de ter namorado alguém? Já. Já. Já beijou o seu melhor amigo? Já. Já se apaixonou à primeira vista? Eu nunca. Eu já. Sou muito fecha com essas coisas. Já participou de uma briga? Na torcida. Se conta, a gente já participou. Na verdade, essa daqui briga muito bem com a gente. Já foi sorrir e peidou. Eu já. Já teve um pesadelo em que você acordou e não conseguiu gritar? Já. E é bem angustiante, tá, gente? Já correu na frente de um cachorro? Eu já. Eu já. E de uma vaca também, né? Eu sou melhor, né? Eu já. Já me correu na hora errada? Eu já. Eu já. Já beijou. Já babou no namorado enquanto dormia? Eu nunca. Eu já. Muito, né? Muito. Já tentou fazer pose sexy na frente do espelho? No ar. Todo mundo faz isso, gente. Espeito é a melhor pose, né? Já peidou na frente de alguém que gostava. Que vergonha, mas... Eu já. Gente, que loucura. Foi pouco, eu falei. Mas é assim, gente. A gente tava pensando em falar pra nossa mãe, sabe? Elaborar as perguntas. Mas sabe, mãe é mãe, né? Ela ia saber muita coisa, né? É. Aí não dá pra colocar isso. Nunca, nunca, nunca. Eu nunca em todas as perguntas, né? Então... A gente meio que se separou. E se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E se inscrever no canal. E todos os dias tem vídeo novo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido.